Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dando que Taça Começando... Sei lá, sétimo ou oitavo vídeo aqui de Bioshock Eu nunca lembro Então, o que é que a gente tem que fazer aqui mesmo? Eu lembro que a gente tinha passado por uma horda de inimigos Qual Gazu? Gazu, a Gazu vai tomar no cu Nunca soube pronunciar isso Nunca vou saber Cadê? Onde é que tá ela? Cadê? Cadê cacete? Cadê a boa da Gazu? Valeu Cadê? Ah Nessa IAD que ela falou que eu nunca ia ver essa merda Porra, tá muito escuro, não tá chegando nada, viado Peste o botão pra quê? Ah, pra isso O quê? Nossa, que pariu esse que é o cara lá, porra Eu lembrava que ele tava morto, mas porra Não foi tão tarde, peraí E uma porra Puta, que pariu, viu Agora precisamos encontrar alguém para fazer essas armas Não Morto é morto, Elisabeth Morto é morto O que? Eu vejo a cabeça E eu vejo a cabeça É tudo uma questão de perspectiva Por que você nos seguiu? Quem disse? Comstock O que? O que você quer? O que você vê aqui? Nós temos que ir atrás A esta... Oh, eu não quero não Pô, esse negócio de viagem de entre dimensões Não quer bom É um bicicleta Eu nunca realmente esquecer Um só precisa da coragem para pôr em frente Se nós vamos dentro dessa caixa Eu não acho que ele será capaz de nos levar Você está seguro de que você está pronto? Por mim eu não ia não voar Mas... fazer o que, né? Ok, aperta Não tem sangue Não tem sangue Não tem sangue É outro mundo, Booker Outro colombiano Algo me diz que um morto de arma não é a única coisa que se muda Apenas Volte a loja do afiro Sei lá, só chegava na Fixtroid e dizia que o cara morreu e foda-feira Pegava... matava mais gente, pegava outro Eu me fazia demais E para literalmente outra dimensão Que é bom, foda-se E se o COSPOCO tiver morrido aqui e já tivê outro cara tipo e nem liga pra isso é só a loucura oi neném a senhora de longa e voltaram não o papo o arrequecimento aí é foda olha como arranhei meu dedo aqui tá foda de ficar na porra do a lá não do b e eu jogo no teclado tá ligado opa vou ficar usando essa que eu tenho mais bala aqui para aqueles dois caras o pa outra gazuas volta lá volta lá volta lá para abrir essa porra agora a briga a loucura precisa pegar dê-me um segundo volta para arrombar aí o 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